Para comprar colchão tem que fazer esse teste aqui, você tem que vir uma das 300 lojas da Castor, vê que você gosta de um colchão mais firme, não tão firme, e aí você vai escolher o colchão certo e sempre tem um especialista para te atender. Eu estou gravando aqui no Brooklyn hoje e olha, eu quero que você veja a variedade de colchão que eles oferecem para você e o que é melhor, no Outubro Rosa, um mês super especial, você vai encontrar produtos com até 50% de desconto, até 50% de desconto, com a qualidade de Castor. Então colchão, cama box, travesseiros, cabeceiras, móveis, poltronas, super confortáveis, eles fabricam estofados com a mesma qualidade dos colchões. Então esse é o convite que eu faço para você, o QR Code já está na tela, veja a loja mais perto, eu gravando aqui no Brooklyn e você logicamente vai ser muito bem atendido e vem fazer um teste aqui para comprar o colchão certo no mês de Outubro. Castor, um sonho de colchão, vem! E aí